E aí galera que fala, vamos para o Equipe 3, vamos ver com mais um vídeo pessoal, mais um vídeo aqui do Japão, não é velho? Nossa, travei todo. Enfim, com o Japão aqui, zumbis aqui invadindo tudo e a gente tava aqui tentando fazer cor o mais rápido possível, né? A gente pensou em invazer aqui na área da China, aqui em Guangdong, aqui embaixo, mas a gente passou aqui pra Coreia, né velho? Seguinte, a gente fez vários cores aí nas ilhas, só que não sei se ainda tem mais, a gente esteve verificando aqui, né? Só tem em Guangdong e na Coreia, pelo que parece. Então vamos lá, começar a fazer isso. A gente já fez core aqui em Canaan e vamos continuar fazendo mais cores, né velho? Vamos lá. O pessoal aqui já tá todo posicionado, a gente tá construindo bunkers aí. É, e a gente tá vendo se... A gente tá vendo se a gente começa a construir aqui, né? Bunkers aí na fronteira também. Isto aqui. Ok. Né, porque ia ser necessário. As empresas precisam de dinheiro, vamos dar aí dinheiro, não sei o que, isso tudo, vamos lá, vamos lá. Os petróleos subindo. Nossa, a gente precisa de muitos recursos, velho. Nossa senhora. Tem uma falta... A gente tá tendo uma falta de recursos tremenda, velho. Sabe o que que eu vou fazer também, pessoal? Vamos lá ter calma. Eu vou anexar esses caras aqui, esses daqui, pra gente... Pra gente não ter que mandar dinheiro pra eles. Porque a gente tá mandando dinheiro pra eles. Eu sei que pode não ser muito, né? Mas... Acaba por afetar aí. Acaba por afetar. Acaba por afetar, né? Motorizados melhorados, ok. Aqui, o que mais que dá pra gente fazer? Não. Os barcos. A gente tem que ter uma tecnologia de barco muito boa também, só que vamos precisar mais um pouco. Esperar que chegar, né? Mais um pouco aí, a gente... Deixa eu ver a estação de Showa. Ou não, a estação de Showa pode ficar por último. Nossa, declararam um monte de gente, aposto. Uzbequistão, Turkmenistão, não sei o que... Irão, Tibete, ok. Vamos lá, aí. Esse aqui sim. Exato. Existe isso aqui, né? A gente já vai anexar daqui a pouco também. Ai, ai. Setor do Antártico japonês. Esse cara aqui é o líder. General Antártico, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Os bunkers saindo bem a construção. Colômbia ali tá complicado, né? A questão ali da Colômbia, né, velho? Colômbia tá numa situação bem precária, né, velho? Complicado, complicado. Um dia a gente tem que ir de Colômbia, velho. Um dia a gente tem que jogar de Colômbia. Vamos ver qual é. Já jogou de Brasil, né? Ali na América do Sul. Aqui no TNO. Assassinato na Metrópolis. Pesquisa a cena. Cena do crime. Pesquisa a cena do crime. Ui, luvas de látex. Não sei quem ferida aí. A Ucrânia. Colapso do Triunvato, você tá brincando? Que troll, velho. Por que que vocês fazem isso, seus burros do caramba, velho? Eles precisam de estar unidos contra os zumbis, não o contrário. Eu não entendo o que é que esses caras aqui são fantoches do Reich, então... A gente tem o Universal Color of Puppets, mas parece que não tá funcionando nem muito bem. Enfim. Aqui. Ah, ok. A gente já desbloqueou mais construção. Vamos então, né... Iniciar aqui nisso tudo. Exato. E depois, claro que a gente... Quando acabar isso aqui, a gente vai por mais bunkers aí, né? Porque a medida que a gente for recuando, né? Por aqui também, dentro do Japão, a gente também tem que pôr bunkers. Principalmente do outro lado das pontes. Das pontes, né? Aqui, aqui. Aqui, 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 aqui. Vamos fazer isso. Opa, 30 de poder político nem vi, velho. Vamos anexar mais aqui. Nesse cara aqui. Só que a gente não tem aí mais preocupações aí de... Mandar dinheiro pra ninguém, tá ligado? Que eu sei que eles podem desenvolver aí a ciência e as coisas aí pra caramba aqui, né? Mas... Atualmente, o dinheiro, né? É muito preocupante. Não sei o que é na Indonésia. O que que tá acontecendo com a República da Indonésia? O Indonésia, se você não entra em guerra civil, velho. Não me faça isso. Nossa, a gente tem espionagem também, velho. Esqueci. A gente tem que focar nela também. Departamento Econômico. Vamos lá fazer isso. Assim que a gente tiver, se a gente for de comando também, velho. Vamos fazer uma parada militar aí pra gente poder, né? Começar a fazer cada vez mais cores aí nos nossos territórios e tudo mais. Tem certas nações que tão segurando bem aí os zumbis, mais ou menos, né? Nomeadamente aí a Xinjiang, Índia, mais ou menos aí, né? Só que muito mais ou menos mesmo. Enfim. Defesa, gente. Precisa de defesa aqui. Bem, vai ser bom quando eles acabarem aqui. Ué! A Itália tem guerra com a Turquia, velho. Ah, não. Esse cara tem guerra ali com... Com a Turquia, não sei o que. Vai tomar um pau, né? Vai tomar um pau, Levante. A Turquia ganhou algum territóriozinho aí, né? Por ter juntado aí ao... Ao Reich na... Na guerra. Mas não sei se valeu muito a pena, hein, Turquia. Você ganhou algum territóriozinho, mas... Você tinha que ter restaurado o Império Otomano, pelo menos. No mínimo, pra valer a pena. Mas a Itália também tava aí na questão, né? Complicado. Tinha que ter pegado isso aqui tudo, Turquia. Você trollou. Pegado isso aqui tudo. O Reich tá gigante. O cara nem morreu ainda, velho. Verdade. Nossa, se os zumbis chegarem lá... Nossa. E eles estiverem em guerra civil. Nossa Senhora. Aí é que vai ferrar. Imagina que os zumbis ajudam o Heidrich a ganhar. Nossa. Burgundi. Tendo aí as suas coisinhas, né? Fazendo suas coisinhas aí. Eu não vou fazer nada disso, pessoal. Já falei, né? Eurásia, Ásia, Afro-Eurásia, Grande Japão. Ok. Esse aqui é top. Mais 5% de construção. Eu quero isso. Eu quero isso. A gente precisa muito. Qualquer bônus de construção que a gente tiver, pessoal. É bom. É bom. A gente precisa fazer esses bunkers aí. E rapidez, tá ligado? Rapidez, velho. Muito rápido mesmo. Os zumbis já estão ali no Nepal. O Cazaquistão. Caracal, Paquistão. Já estão ali. Já estão ali na complicação. Vou aumentar ainda mais aqui o departamento do exército. Quantas divisões eles têm mais ou menos aí? Nossa Senhora, meu amigo. Meu amigo. Estado Imperial do Irão tá tomando também. Companhia de manutenção. Não sei o que, 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 não sei o que. A gente tá quase aqui com 100 de poder de comando, hein, velho. É isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Só mais um pouco. Aí. Vamos fazer uma parada militar. E agora, vamos fazer core. Aqui, no máximo, que der aqui da Coreia. Ainda bem que a gente tem aqui esse mod aqui também. Faz com que seja mais fácil. Desde que a gente tenha compilandos, faz com que seja mais fácil aí, né. E a gente tem mais um mod ainda que se chegar a 100% de compilandos, já faz score automaticamente, né. Mas aí tem que esperar muito mesmo. Acho que tá bem balanceado. Acho que tá bem balanceado. O mais caro, né, que é o Coring Button. Depois tem esse aqui, se tiver 20% de compilandos e algum poder político, você consegue fazer core. E depois tem o outro que é de graça, só que tem que esperar um tempão aí pra poder ter... Véi, acho que a gente por pouco conseguiu fazer core na Península da Coreia inteira. Por pouco. Nossa, a gente conseguiu, hein. Agora só falta Guangdong. Agora só falta Guangdong. A gente faz ali em Guangdong pra não ter mais ocupação nem nada, não sei o que. E a gente pegar ali os territórios e a população e tudo mais, a indústria. E depois de boa. Tá acontecendo um monte de evento que eu nem sei o que quer dizer, hein, pessoal. Nem faço ideia. Nem faço ideia. Índia, vai resistindo aí, por favor. Vírus rodomou. Burgundy. Aconteceu em Burgundy esse vírus, velho? Velho. É o Himmler que espalhou esse vírus, velho. O Himmler fez a porra do Covid, velho. Filha da porra, velho. Foi o Himmler que fez isso, velho. E jogaram aqui. Algum espião deve ter ido ali no meio da asa e jogou, velho. Nossa, é um ataque que ele fez aqui, né? Operativo americano capturado. What? Enfim, deixa eu ver a nossa questão econômica também, né? Também importa. Nove, ok. Prime tá no melhor. Nossa, que da hora. Muda. Muda aqui. O T&O é um mod muito bem feito, pessoal. Muito bem feito mesmo. Dizem que na próxima atualização eles vão adicionar esse aqui da Antártida, não sei o que. Mesmo o canon e tudo mais. Vai ser muito da hora. Próxima atualização é de T&O, hein? Eu não sei se vai ser na próxima atualização, pessoal. Mas próxima série de T&O, né? A gente vai fazendo assim. Um zombie, outro não. Um zombie e outro não, né? Eu queria muito jogar aí de Estados Unidos, né? Manação e do FN. Não é preciso dos Estados Unidos. Manação e do FN qualquer, né? Mas os Estados Unidos é o que eu gostaria mais, pessoal. Próxima série de T&O, né? Acho que seria bastante interessante. Bem. A guerra do... Qualquer coisa fez as conflitos de paz. O que aconteceu? Nossa! Acabou com o Irão. Acabou com o Irão. Os zumbis. Acabou com o Irão. Agora vai esse a Turquia e... Washington Pact. Autoriza a expansão. Autoriza a expansão aí, vai. O Iraque também não deve ter muitas divisões, né? Quatro. Os caras têm três. A Turquia já tá num conflito. Já vai ferrar com eles. Aí. Ok. Perfeito. Estão em conflito com o Reich. Isso aí... Espero eu que atrase eles um pouco mais. Né? Vamos lá ver. A gente tá aprendendo a construir escolas agora, velho. Nossa. O Japão tá muito troll. Muito troll. Muito troll. A gente tem que depois jogar um dia com o mod de construção instantânea. Seria da hora. O mod que reduz aí o tempo de construção pra caramba. Porque... Velho. Velho. Tipo... Deixa eu ver aqui. Cadê? 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 Cento e um dias pra construir um bunker, velho. Três meses e tal pra construir um bunker. Talvez é uma rede de bunkers, né? Não sei o que, mas... Sei lá, velho. Sei lá. Certas fábricas, por exemplo. Demora muito e tal. Eu não acho que é assim tanto, tá ligado? A gente podia fazer nem que fosse um challenge aí. Tem muitas ideias de séries ainda que vai ser muito da hora. Vocês vão gostar muito ainda, pessoal. Tenham calma. Tenham calma. A gente não tem nenhum fantoche, né? Não tem mais a gente. Exato. Eu queria ver se a gente pegava mais alguns fantoches aí, né? Gondon. Não sei o que. Se a gente expandia os nossos fantoches. Se tinha alguma forma de fazer isso, mas... Não sei. Não sei. Progresso pro antídoto. 1%. Deve ter só uma pessoa aí. Mutação do vírus, 13. Deve ter alguém focando pra caramba aí na mutação. Na mutação, não. No antídoto. Só que tá sozinho, né? Coitado. Não vai ter muito que se consiga fazer aí. Não vai ter muito que se consiga fazer. Deixa eu ver aqui se as armas aqui a gente já pode... Poder a gente pode, só que ainda... Ainda tá um pouco complicado. Ainda tá um pouco complicado. Esse aqui vai ser quanto? 96. Esse aqui vai ser... 83. Ok. Ok. Menos do que cem de poder político. Já fico aí minimamente feliz. Sim senhor. Sim senhor. Já tem aqui a princípio da Coreia toda. É core nosso já também. Já fico satisfeito. Ah é, a gente pode melhorar esses carinhas aqui, velho. Esqueci. Ah, a gente não tem poder de comando. Aqui também a gente podia pôr algum pessoal ali defendendo, né? Dá pra gente treinar mais caras? Nossa, esses caras tem tudo, velho. Hum... Dá pra treinar esses? 12 de combate with. Pronto, vamos treinar aí, né? E esse aqui? 16. E tem mais um monte de companhia de suporte também. É, tá vendo? Tá interligado. Por isso que dá pra pôr eles aqui. Mas a gente já vai fazer a nossa própria, pessoal. Já vai fazer a nossa própria divisão. Vamos só pôr essas pra gente poder pôr elas aí... Mais uma aqui, né? E depois pôr aqui... Ali em Guangdong também. Opa, mais unidade de produção? Aí sim. Vamos precisar já as armas, né? Pra quando os zumbis chegarem a gente já tá aí minimamente melhorado. Ixi, acabaram de acabar... Acabaram com o Tibet agora. Vou declarar contra esses caras, contra esses aqui que já fazem parte da nossa facção. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. A nossa vida como é que tá, hein, pessoal? A nossa vida como é que tá? Eu vou pôr caras aqui em Guangdong, velho. Vou pôr caras ali pra ver se a gente consegue defender, né? Ah, aqui também, velho. Aqui também, esqueci. Aqui também, gente. Estado Colônia. É, a gente tem muitos lugares aqui também que não são... Não são core, velho. São estados colônia, né? Declarar na Arábia é só dita e não sei o que, velho. Já declarar é muito mais cara, velho. Sério? Deixa eu ver aqui. É, a gente tem muitos territórios aqui que não... Não são core. Vamos ver então core. Se der, né? Já é core. Não é core. Não é core. Mas é 25. 25 de poder político, ok. Tão chamando já pro conflito. Eu não, velho. Eu não vou entrar tão cedo nesse conflito. Se desse pra desfazer a facção, ia fazer só pra não... Tá ligado? Porque, velho, a gente tem que primeiro se armar até os dentes. E depois a gente tem que entrar em conflito com os zumbis, né? Até que seja inevitável, né? Olha o Reich aqui, já avançou. O Reich não só defendeu, como avançou nos zumbis, velho. Só pra você ver. Quer dizer, eu vou aceitar o pedido de ajuda a esses caras. Ah, não. A nossa facção toda já aceitou, ok. Vai estar ajudando isso tudo. É, mas eu, velho. Eu não quero estar em conflito com os zumbis, não, velho. Só quando eles chegarem aqui. Só quando eles chegarem aqui. Né? Eu não quero que eles comecem a invadir meu território, não sei o que. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Porque, né? As condições aqui estão complicadas. Mas agora os zumbis estão em conflito com a casa toda e com a action pack toda, né? Então vai ficar complicado aí. O avanço deles vai ser, no mínimo, muito mais lento aí. Daqui a pouco a gente vai ter 25 de poder político. Aí sim, aí sim. Opa. Vamos só... Melhorar esse cara aqui no máximo. Exato. E depois a gente melhora os outros. Qualquer coisa, a gente sempre pode fugir pra Antártica também, né? Antártica ou Antártida? Ah, eu pensava que esse era o nosso. Véi, um dia a gente podia jogar aqui com o mod de demandar, hein? No TN. Tem um mod aí que dá pra demandar território. E por causa disso dá pra iniciar várias guerras entre as nações. Nossa, isso seria muito da hora, pessoal. Isso é uma boa ideia, hein? Isso é uma boa ideia, hein? Quem sabe, quem sabe, quem sabe. Agora eu tô com uma ideia. Quem sabe? Vamos lá ver, vamos lá ver. Enfim, enfim. O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Nossa. Nossa. Calcou na defesa de confronto de paz. Quem é que foi agora? A Índia? Nossa. Ah, não me diga que bugou, velho. Que os zumbis tão com população infinita. Sabia, tinha que ter posto outro mod, velho. Ih, assim os zumbis vão ganhar, velho. Eles não tão drenando a população dos estados. Não estão drenando. Ixi. Enfim. Assim tá bom. E assim vai ser, velho. Vamo ver, né? Esses zumbis são um pouco mais... Um pouco mais complicadinhos. Ui, ui. Mas o outro mod talvez é muito fácil, tá ligado? Talvez aí os zumbis drenando a população, talvez é muito fácil. Vamo lá ver, vamo lá ver. Ah, eles têm todos uma mini bandeira. Apesar de que aqui não tem bandeira, aí eles têm mini bandeira. Pra não ser confundível. Eu não vou entrar no conflito contra os zumbis, pessoal. Não me convidem, por favor. Não me convidem que isso é um convite que eu não quero. What? Como é que isso aí continua desmilitarizado? Mesmo estando em guerra. Essa eu não entendi. Nossa, ainda ganhei menos 20% de ataque e menos 20% de defesa, velho. Por causa do vírus aí. Os caras espalhados. Nossa senhora. Tá bem, tá bem. Eu entro, eu aceito. Porra. Tá bem, tá bem. Aceitei já. Ai, ai. Teve que ser, né, pessoal? Porque senão eles iam estar toda hora ali. Toda hora convidando a gente. Por favor, me ajuda. Por favor, não sei o que. É, daí a gente já... Deixa eu ver agora. Aí, agora já dá pra fazer. Aqui vai ser esse tipo de poder político pra fazer core. Aqui não vai ser exatamente isso, mas vai ser quase, acho eu. Aqui. Não dá pra fazer. Por enquanto, por enquanto. Isso aqui é de quem? Nós também. Ó. Mas é daí de poder político aqui com o Corwin Button. Isso aqui já é do Chile. Ilhas Pitcairn. Vamos só fazer core delas, né? E a gente já encerra aqui. Porque eu sei que eu vou me esquecer disso, velho. Eu sei que eu vou me esquecer disso. Tudo bem que não é nada, não sei o que e tal, mas, né. Uma coisinha aí qualquer. Enfim. Enfim. Mas é, eles já estão invadindo o Reich. Já estão invadindo aqui a Ásia, velho. Porra. Mas é isso, pessoal. É isso. Então, eu acho que eu vou estar fazendo o seguinte. Esse episódio vai ficando por aqui. Espero muito mesmo que tenham gostado, tá? Como gostei. Valeu, falou. Fui.